Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Cadu dos Anjos. Cadu, no primeiro bloco nós focamos mais a sua atividade como produtor cultural, como um empreendedor, e agora nesse bloco eu gostaria de focar a sua atividade como músico, como cantor. Lembrando que em 2009 você foi um dos vencedores do programa Vozes do Morro, não é isso? E que por ser um dos vencedores você conseguiu inclusive fazer um clipe, um videoclipe, a sua música Conto de Fado foi até veiculada nas rádios de Belo Horizonte, ou seja, você ganhou uma visibilidade grande naquela época. E você tinha apenas 19 anos, muito jovem para vivenciar tantas coisas assim. Queria saber como é que foi isso para você, com 19 anos, tão jovem, de repente ver o seu nome sendo falado, a sua imagem divulgada, a sua música tocando na rádio, o seu clipe na televisão. Como é que foi essa vivência? Foi legal, eu era bem molequinho ali, começando a percorrer as estradas da vida. E namorava na época, isso foi bom, porque TV traz um negócio, né, estranha-se uma energia. O povo acha que você fica rico, né, que você tá... E olá, morando na favela, é ilusão. Foi bom também para aprender isso ali bem novo, a lidar com... Tá na rádio, tá na TV, que na verdade não muda isso, né. Você consegue atingir um público, mas você continua sendo um ser humano, tendo que fazer sua comida todo dia e fazer suas necessidades. Mas foi legal porque o pessoal da comunidade não me conhecia, sabia que eu era um cidadão diferente, que não tinha hora para sair de casa. Tipo, eu podia sair seis horas da manhã se eu viesse, fosse no ensaio ou alguma coisa. Você não tava enquadrado dentro de um padrão, né? É, não tinha que pegar o ônibus todo dia no mesmo horário e tal. E meu cabelo era diferente, né, tinha os dreads... Era diferente. Tinha os dreads e tal. Mas isso foi muito bom para a comunidade me conhecer. Eu fiquei sendo um porta-voz mesmo, senti essa responsabilidade das crianças quererem ser igual ao que eu fazia, dos jovens... Você virou uma referência, né? É, uma referência. E... Isso traz muita responsabilidade, né? E para a rede social foi legal também, que ali era o início do Facebook e tal. Eu lembro até que eu divulguei essa música mais no Orkut do que no Facebook. Ah, tá. O Orkut na época era mais... Que bombava, né? Tava começando a ficar ruim ali naquela época. Mas foi isso. Foi legal conhecer algumas pessoas, abrir algumas oportunidades. Eu fazia bastante show, que deu uma experiência de palco, de ter um contato com a arte, ter contato com umas pessoas diferentes. E como é que está a sua relação com a música hoje? Aproveitando esse aprendizado que você teve desde lá, como é que está a sua relação com a música hoje? Ano passado eu pedi tempo. Falei, calma aí, música. Você fica aí, eu fico aqui. Quando a gente voltar a se entender, a gente volta a namorar. E esse ano eu estou... Isso depois de alguns CDs gravados, né? É. Três CDs e um DVD. Ah. Rodei o Brasil inteiro. Só não fui no Acre, em Rondônia. Quando eu falo assim, o povo fala, ah, você não foi. Mas não fui ainda, tenho vontade de ir. Mas rodei o Brasil e tal. E é engraçado, né? Que eu rodo o Brasil para voltar para o morro. Porque o povo no morro não manjava assim, até eu começar a ficar mais lá. Ele sabe, ah, aquele ali é... Tem gente que me chama de homem da cultura. Ou menino, né? Menino da cultura. Olha que bom, é uma referência muito boa. É. Eu acho da hora. As crianças principalmente. Aí foi isso. Eu fiz esses discos. Rodei um pouco. Gravei um DVD. Fiz bastante contato, rede. Criei uma rede da hora que... Artista independente, né? Tipo, ah, Rodô Brasil. Sim. Tá... Nas paradas de sucesso. Não. É, momento de resistência. Cantei muito nas perífona, no interior. Que isso. Eu ia ficar... Ia para dormir na casa das pessoas mesmo. Todo mundo mal humildão, assim, da hora. Sabe? Rangava bem demais. Rodei bastante. E... Mas foi isso. Eu comecei a perceber que minha comunidade precisava mais. E hoje em dia, talvez... Vou até falar já aí, quem está me escutando em casa. Talvez vocês não vão nem gostar da próxima música. Do meu próximo estilo que eu vou fazer. Porque eu estou tão periferia, tão... Vivendo a comunidade, que a linguagem está para lá. E eu quero fazer música para eles. Porque rap por rap, para falar de um caso de amor. Ou falar dos problemas sociais. Barra, sou foda, eu sou revolucionário. Já tem demais, sabe? Por falar nisso, quais são os temas mais constantes na sua obra? Como compositor, né? Como é que você... Como é que é o seu processo criativo? Como é que você compõe? E quais são os temas mais presentes na sua obra? Eu estou escrevendo um disco junto com dois parceiros. O Mário Apocalipse e Laura Catarina. O Mário é um dos filhos lá do... Do Álvaro. Do Álvaro. É neto do Álvaro. E Laura é filha do Vanderli. Eu sou o único que sofri do meu pai, que é taxista, da minha mãe, que é confeiteira. Mas eu estou lá... É outra linhagem. É outra linhagem, né? Outro tipo de cultura pela hoje também, sem desmerecerem. Vai se encontrando, né? Da hora. É isso. Eu aprendo muito com eles, né? São referência. Na minha música, inclusive. Minha mãe esses dias falou que eu uso muito frases que ela usa, tipo... Ela vai arrumar o quarto, tá enchendo linguiça, né? Eu escrevi uma música, sabe de mim, preguiça, preguiça. Você acaba colocando os ditos, dos ditos populares que a sua mãe... É, o que eu vivo lá em casa, meu pai e minha mãe. Isso é muito interessante, que é uma forma de você registrar a cultura do seu espaço, né? De vida, né? Do seu lugar. Isso é importante demais. Demais. Mas voltando para não perder um pouco do... Vai lá. Isso também é um processo criativo. Sim. Mas eu escrevo muito bem sobre encomenda. Sobre faz uma música para o programa aqui e tal. Você fala sobre retrato. Passa um tema específico e a partir desse tema você desenha... Envolve a sua composição. Aí minha criatividade faz assim, que aí eu já monto um banco de dados sinistro, que eu vou usar só 10% de tudo ele que eu peguei. Você pesquisa aquele tema e aí você aproveita da sua pesquisa para poder fazer a composição. É isso? Para mim isso flui muito. Inclusive eu tive uma experiência até espiritual legal, que era para escrever sobre um navio, um barco, lá no programa, lá para o Giramundo. E eu tive um insight, assim, sobre navios negreiros e tal. E aquilo ali para mim foi algo divino mesmo, sabe? Porque eu escrevi de cima para baixo e retratando muita coisa de como o Brasil foi formado e tudo mais. E tive um start na criatividade a partir de um pedido, escreve isso. Mas eu também consigo escrever, baixar a mesa de inspiração e falar, vou fazer aqui. Espontaneamente. Mas é muito da pesquisa, eu começo a pesquisar um assunto e pesquiso palavras, adoro trabalhar com as palavras, ver o que é bom, o que não é. Não tenho pressa de escrever, de ter que lançar um disco por ano, não. Estou meio... Você está indo no seu tempo. É no meu tempo e deixando. Mas estou escrevendo bastante. Quando eu voltar a gravar... Isso é uma outra coisa importante, né? A gente poder respeitar o tempo da gente, né? Porque o tempo é muito sábio. Porque o mercado é assim, né? Você tem que trabalhar 8 horas por dia. Não, eu posso trabalhar com música 8 horas por dia, mas não vou ficar compondo 8 horas por dia. Não vou ficar me promovendo, né? Fazendo promoção no Facebook. Isso é paia demais. Agora, você tem também uma outra atuação, muito nessa cultura hip-hop, né? Aqui em Belo Horizonte. E tem os duelos de MCs, né? Que você participa. Conta um pouco sobre isso. Como que isso funciona? Onde acontece? Como que é esse duelo? Já participei muito. Hoje, eles dizem que MC de batalha tem prazo de validade. Que costuma ser mais os novinhos. Que os de 16 a 20 e poucos anos. Porque quem costuma mais... Já passou da faixa. Quem zoa mesmo, quem fica o tempo inteiro enchendo o saco, mais é os adolescentes, né? Que você não pode falar, ah, isso aí é bravo. Não pode falar... Mas esse duelo é aquele de improviso, de um e de outro. Aí a batalha tradicional de MCs, que a gente costuma falar que é a batalha de sangue, que é um ofendendo o outro, ah, você tá com a blusa quadriculada, seu sapato é assim, eu vou descolar a chapa. Costuma ser mais os novinhos. Então é bom até deixar eles se matarem lá. Tem a batalha de conhecimento, que é um pouco mais sério, que é uma batalha temática, que eles dão tema. Você vai rimar com TV Horizonte, cultura e mídia e radicalização. Você rima com isso. Onde acontece? Tem o clássico, o original, que surgiu em BH, trazendo toda essa onda, essa cultura para Belo Horizonte, que é fortíssimo. Nós somos referências nacionais e internacionais de improviso, de batalha de rima. Olha... No hip-hop, né? Que aí falar de repente... Não, claro, claro. Mas batalha de rima, rap, hip-hop, BH. É cultura. Que aí vem o duelo de MCs, família de rua, que promove debaixo do Velho de Santa Tereza. Tem a batalha da estação, que são os filhos do duelo. Tem a batalha da pista, que é no Barreiro, do lado da PUC do Barreiro. Que a galera lá do Barreirão, que promove, é incrível. Aí tem a Rapa do Papa, que é na Praça do Papa. Aí tem a Batalha da Favelinha também. Então tem batalha por todo canto em Belo Horizonte. E como é que está, então, como é que você avalia, hoje, em Belo Horizonte, essa cultura hip-hop? Como é que está esse mundo aqui? Você falou que é referência nacional e internacional, né? Como é que é isso? Internacional de improviso em rap. Somos nós, belo-horizontinos, graças a vários gêneros, que eu nem me encaixo, e tal, eles falam que eu era o engraçado ali, o MC que desconstruía todo. Eu vou te matar. Vai matar o quê? Esse nosso marido. Mas... Mas a cultura hip-hop, como é que ela está aqui em Belo Horizonte? Cultura hip-hop. Os nossos grafiteiros também têm muitos reconhecidos internacionalmente. Da Lata, Hyper, DMS e o Marrenca, que são, assim, respeitados internacionalmente. Dagson e Makoi Araí, que estão até pintando lá a nossa fachada. Vai ser um grafite que vai bombar no mundo inteiro, que a gente está com quase 60 metros quadrados de grafite. Lá no Centro Cultural? É. Vai interagir várias casas, a gente vai reproduzir o aglomerado de uma forma bem incrível e delicada. Mas está acontecendo. Nossos dançarinos, BH também está muito bom de dança, além do b-boy, breaking. A gente acabou de ter uma bela horizontina que vive na França, que é a Ana Pi. Ela estudou as danças urbanas, as danças do hip-hop com as danças jamaicanas. Kuduro, Passinho do Romano, Passinho Foda, que é o Passinho do Rio. Ela ensinou para a gente lá na favelinha e se apresentou em Otim, convidando a favelinha para dançar. A favelinha, então, está em todos os lugares. A favelinha está bombando, está da hora demais. Graças a Deus, obrigado, senhor Jesus. Que maravilha. Fico feliz de ouvir isso, viu? E faltam os DJs, rapidão. Os DJs também estão incríveis, estão todos juntos. A família de Ruta produzindo um documentário sobre os DJs em BH. Os MCs, além das batalhas, estão gravando o disco, estão fazendo shows em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Salve o povo do Rio, o povo do Rio está me amando, está da hora. Estão exportando DJs e MCs aí para o Brasil e para o mundo. Ainda não está no eixo Rio-São Paulo, que é um eixo, uma panelinha do sistema incrível de se entrar, incrível de difícil e tal. Mas eu estou percebendo que vocês estão fazendo igual mineiros, comendo pelas beiradas. Comendo pelas beiradas e enxergando além das montanhas, que BH não é só pão de queijo e praia da estação. É também a cultura hip-hop. Cultura hip-hop. Maravilha. Mas vamos mais ou menos, mais uma vez, interromper aqui a nossa conversa. Está muito quente, né? Mas vamos fazer mais um intervalo, mas não saiam daí que a gente volta já já.